Então ok, você foi se aproximando então, é da lente, pode andar se você quiser. A gente luta, mas a gente tem que tomar cuidado. Você estava se movendo pelo meio da mata, os galhos encostando em você, você sentindo a somidade, que você continuou andando e saiu da neva, enquanto você saiu da neva, eu estava nessa pequena estrada e estava vendo essas duas carcaças agora já bem próximas. Elas eram aranhas verdes e peludas, mas elas saiam partidas em vários pedaços. E você, talvez se você se aproximar e investigar, você possa descobrir alguma coisa. Não, beleza. Eu não percebo a presença de mais nada ali, né? Não. Ao seu redor, você só vê essa mata, né? Essa mata estranha ainda. A terra que era para ser ter batida, mas afunda um pouco o seu pé, como se fosse aria. Aquela névoa, essa névoa verde e espessa. E o cheiro de enxofre, né? O frio cada vez maior. E aquele vento. Fora isso, você não vê mais nada, além dessa torre, dessa casa aí, que você vê que tem uma certa porta, mas uma porta nessa direção aqui, já bem danificada, sabe? Então você consegue se aproximar sem muito medo. Beleza. Eu vou então investigar esses aranhas aí. Joga um teste de investigação sem vantagem. Enquanto isso, vocês estão esperando. Do outro lado. Eu estou no ouvido. Ele vai chamar a gente ou não, dá um sinal. Isso, é do outro lado ali das árvores, né? Mas vocês estão vendo ele com muita dificuldade. Só um vulto por trás da névoa. E você, Strider, você se abaixa e começa a analisar. Mas você não consegue tirar muitas conclusões. Você consegue ver alguns cortes muito grandes nessas aranhas. Mas não tem muito como precisar do que poderia ser. Parece, a única coisa que você consegue precisar, obviamente, né? Então elas parecem, na verdade, que têm sofrido um impacto muito, muito forte. Pode ter sido de uma queda. Pode ter sido o próprio vulcão que expeliu alguma coisa nelas. Pode ter sido também uma aranha ou alguma criatura ainda maior do que elas. Mas parece ter acontecido há muito tempo. Parece ter acontecido já há um bom tempo, sim. Há algumas semanas. Beleza. Susto, cara. Isso foi um galho. De repente um galho se partiu atrás de você. E você achou que podia ser uma daquelas criaturas. Mas foi só um galho que tinha se partiu. Porra, eu aumentei o zoom. Aqui tá gigante. Aqui tá meu susto, essa porra. Eu vou chamar o pessoal. Eu vou chamar. Ei, podem vir. Mas vejam sempre em linha reta. Tá bom. Vai lá, Gunnar. Pode ir na frente agora que você vai abrir o mato. Agora você quer que eu vá na frente, né? Esses monges. E aí ele foi andando. Acabassou a névoa. Daqui a pouco você vê o Gunnar saindo do meio da névoa. Então, amigo. O que você descobriu? Elas parecem estar mortas há bastante tempo. Mas não consigo identificar a causa. Parece ter sido uma pancada, mas pode ser de um bicho maior ainda. Pode ter sido da altura, de repente. Elas podem ter caído lá de cima. Essa torre aí do lado. Eu abaixei em cima e usei nature. Pra identificar, ver qual ataque aconteceu ali, certo? Nature, joga mais investigação mesmo. Tá. Se você tiver um teste legal, aí eu te permito fazer um teste de nature. Beleza, beleza. Então o Rovaja se abaixou. Ele meticulosamente arrancou um pedacinho do pelo verde. Depois pegou um negócio. Começou a testar com o cajado a resistência. Da carcaça. Da aranha. Pra tentar precisar o número de dias. Então tá bom. Não, você teve um número razoável. Eu vou deixar. Se você mandar bem no teste de nature, eu posso te dar algumas informações. É. Mandei bem pra porra. Você começou a fazer esses testes. Bateu e quebrou fácil. Mas você conseguiu precisar. Que deve ter mais ou menos um mês. Que morreu. Só que aí você foi ver os ferimentos. E cara. Você por um momento ficou preocupado. Olhou em volta. Porque isso batia também um pouco com essa ideia. Agora fazia sentido essa névoa verde estranha. Porque a marca parecia ser de garras de um monstro muito grande. E as garras parecem ser de algum tipo de dragão. Que? 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 Exatamente. Tá. E aí você ouviu. Você viu isso. E vocês viram de repente o vová já ficou branco né. O que foi amigo? Aí eu me levantarei assim. Tá com medo? O que foi pequeno? Nossa. Aí eu olhei assim. Estão vendo essas garras aqui? Aí eu apontei assim. A gente olhou. É. Parece garra. Mais ou menos. Isso sabe o que é amigo? São garras que talvez sejam de um dragão. Dragão? Sim. Tem certeza disso? Positiva. Ah. O ângulo coincide com o ataque de alguns tipos de dragão. E o tamanho também da envergadura da garra. Vê? Eu li em alguns livros sobre isso. Nossa. Temos que tomar mais cuidado ainda do que é. Por um momento. Cuidado com o dragão. O clima né. O clima que já estava frio. Por um momento vocês sentiram frio na espinha. Eu olhei para o céu. E ficou ainda mais gelado. Eu olhei para o céu. Eu olhei para o céu. E a única coisa que você viu foi aquele céu fechado. Negro. De nuvens cinzentas. De cinzas de vulcão mesmo. E isso só aumentou o seu terror. Leo vem cá. Vamos entrar na torre para pensar um pouco. Volta. Com essa neblina verde eu não enxergo muito longe né. É não tão longe. Por quê? Não tá. É porque pelo mapa eu já estou vendo coisa lá na frente. Lá do outro lado. Então vou ignorar. Não não. Você enxerga razoável. Só que você enxerga mal. Só isso. Deixa eu passar o mapa. Aqui eu enxergo. Aonde? Estou pingando ali ó. Não tô vendo. Leva com a seta da régua. É mais fácil. Pra eu ver. Pega a seta aqui. Tá. Ah, talvez aí esteja senha da enemy lighting também. Pode ser. Então pode ser isso. Bom, beleza. Se não for eu não consigo ver né. Por causa da neva. Não, tudo bem. Ele está enxergando vultos lá. Não, não os zumbis mesmo. Você está enxergando alguns vultos naquela direção. É mais fácil. Deixa eu dar uma parada. Não, beleza. Se eu estiver enxergando eu aviso. Se não... Bom, você está vendo alguns vultos. Naquela direção. Beleza. Então eu vou avisar. Não, não. Beleza. Você está certinho. Você está vendo só aqueles vultos aonde. Mas parados e tal. Eu vou avisar. Não dá pra identificar. Também o que que é. Pode avisar. Olha, eu estou vendo vultos mais pra frente. Bem ao longe. Naquela direção. Eu vou apontar. Dentro da torre? Beleza. Não. Eu estou nessa direção aqui. Eu vou apontar isso. Tá. E aí vocês escutaram de novo. Ficando um silêncio. Pessoal. E o Quarim olhando para os céus. Assim. Com medo. Do tal dragão. Não tem o que a gente fazer contra um dragão. Talvez seja melhor a gente entrar logo aqui dentro. Para pensar em alguma coisa. Vamos. Vamos. Podem ser mais moradores. Dizem que os cultistas. Idolatram os dragões. É. O culto dos dragões. Na realidade. É verdade. Tinha um culto disso. Então faz sentido eles estarem aqui. Eu vou falar. Fiquem alerta aí. Prestem mais atenção nos seus ouvidos do que na própria visão. Ok. Ô Vadia. Você chegou aqui. Eu vim andando para cá. Você viu nessa direção aí. Tem uma porta, né? Meio ferrada, mas tem uma porta aí. Aí eu falei. Que tá meio ferrada. Mas é bem frágil. Gunnar. Abre isso aqui, por favor. Eu saio de perto. Para isso vocês. Pedem a minha ajuda. E aí você se viu logo. O Gunnar se virou. Caminhou na direção da porta. E aí deu um chutão, né? Vamos ver. Aqui. Deixa eu falar. Porra, ele tava um monte de vultos. Vocês já... Deu um porradão na porta. Vê os vultos lá, se eles ouviram isso. Tá. Ele tem oito, mas... É suficiente. A porta tá fudida. Bateu ali na porta. Deixa eu... Tirar ela aqui. Então, ele deu um chute. E aí deu um chute. E o pé na porta. E abriu ali. Abriu. E logo ele... Vocês viram. Um terreno que tinha algumas terras de aranha gigantescas. Cadeiras quebradas e tudo mais. E um certo terreno. Arreloso, tá certo? Deu essa porrada. E o Coren avisou lá. Avisa lá esses vultos. Falou isso aí. Avisa esses vultos. Perceberam? Sim. Vou dar uma olhada pro lado. Ok. E aí, cara. Deu essa pancada, né? Vamos. E... Deu uma pancada. Você foi olhar os vultos e tal. E aí, vocês escutaram. Barulho. Esse barulho. Vocês ouviram? Vendo dessa direção. E caralho. Tipo, super alto? Parece um bicho. Não, vocês ouviram esse barulho. Logo em seguida, vocês ouviram. Barulho. E aí, barulho de asas. Não, não, não. Eu pensei nisso também. Cara, eu pensei no mar. E aí, vocês ouviram esse barulho de asas aqui. Eles viram lá na ponta ali. Em cima da torre. Um dragão aparecendo. Um dragão verde. E... Era um dragão verde, né? E ele parou ali em cima, de pé. Cada um corre pro lado, velho. Mas felizmente pra vocês. Felizmente pra vocês. Não parecia ser um dragão adulto. Era um dragão jovem. Mas ainda assim... Um dragão. Tá certo? Felizmente ele parecia que não ouviu a gente. Não. Ele ouviu o barulho. Ele levantou o voo. Tá certo? E... Vocês... Viram? Ouviram esse barulho? BUSH! BUSH! Quando ele parou ali em cima. Corre, negado! E aí, vocês olharam. E ele olhou assim, né? Analisando... Vocês, tipo... Por alguns segundos. Né? E estranhando também... O que que... Aqueles seres, né? Aqueles vermes... Tavam fazendo ali. Eu vou... Botar um hand out. Aqui pra mostrar. Ele pra vocês. Então, aí vocês... Ouviram? Ele subiu e... Ficou naquela posição. Ó, quando puder mexer, eu quero vir pra cá. Tá, calma. Vai jogar a iniciativa. E aí, vem o... O hand out que eu falei que ia mostrar pra vocês. Mas não é, esse é o dragão. Tá? Esse bicho bonito aí, ó. Ah, tranquilo, pô. Você virou esse bicho ali em cima. Ah, duas rodadas a gente acaba com ele. Nível 2, a gente morre com a Kukumont. E aí, vocês... Ele olhou pra baixo. Reis mortais. Reis mortais. O que fazem... Na casa... De Venomfang. Demomfang. Já falou isso aí pra vocês. Tá vendo? É até o PV. É assim que é a sala do比ão... Do比ão, do比ão. Do比ão... Do比ão novo. O Gunnar, né? O que é que ele tá falando com a gente? O guerreiro de vocês ficou... Meio... Caraca. Né? E aí ele pulou lá de cima o dragão Ah não, eu vou recuar então Ficar aqui na frente não Ele aterrissou ali na frente Não, ele aterrissou ali na frente O movimento dele ainda E... Aterrissou né Um empurradão no chão Perto ali da carcata, das aranhas E aterrissou e olhou pra vocês A gente tá a caminho de Thundertree Não queremos Não queremos confusão Domingos Tolentário Venham ver É Digam-me Vieram Ser meus servos Ou irão perecer agora Não podemos ser seus servos Nós temos missões a cumprir Missões a ajudar Que não são meus servos O nome é do druida que a gente tá atrás É o morrer É Radoff E aí? A gente pode conversar um pouquinho mais aí Eu acho que procura... Caralho Estamos na procura do... De um druida Talvez ele seja seu amigo Não sou amigo de druida Há um druida Querendo me tirar Das ruínas Mas ninguém Tira Venom fang De seus domínios Espere, esse druida Esse druida É o... Como é que é o nome? Eu vou repetir o nome Raidoth 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 Tá Pode voltar ali Não, eu vou andar Eu vou andar pra trás Tremendo de medo Assim, tipo Eu só quero ir embora daqui Eu não quero Nenhuma... Nenhuma... Nenhuma briga Tá Você deu um passo só Pode voltar lá Dá um passo Eu vou falar pro dragão Então Espere Você está falando do druida Raidoth É... Nós estamos caçando ele Na verdade Ih, cara Com seu carisma Joga aí um... Ai, caralho Um teste de Deception Vem cá Eu posso usar uma máscara eternamente? Que aí faça um desenho Não é Mas o carisma não é só por causa da máscara Eu sei, não Eu sei Eu estou zoando Nós... Estamos caçando É... Sim, sim Estou zoando Joga... Joga... É um teste de Deception Deception Agora é a hora do crítico Olha o 20 Olha o 20 Seja o crítico 20, né Não o crítico 1 Tá, vou rolar Agora eu posso tirar o 1 também É... Deixa eu só ver Ok Ô, beleza Você... Nós estamos caçando ele É, ele... Fez um mal Para alguns amigos nossos IAAA! Não é increditável, cara Não acredito, cara Isso é dois de dragos, parceiro Os dados do destino rola, hein Vocês caçam... O druida Por quê? Ele perguntou Vocês caçam druida Ah, não, então A gente é muito parada É com a espionária Que você rolou o dado É... Porque ele fez Mal para alguns amigos nossos Vou olhar pro lado Assim Não é increditável Quem tá no Yorquare, né Que tá do meu lado Eu vou olhar pro lado Tipo... É, você está assim Você, o Robagem Que tá um pouco mais atrás Cara Você tá vendo O Strider Tipo É, a gente Essa mulher Fez mal aí Pro mundo Meu, nossa E olhando assim Muito mal Pro... Pro Kory Que também tá fingindo Muito mal, cara Você tá tipo Fudeu Vai tomar uma Forada agora Mas aí o dragão Olhou Então, posso Salvá-los Permitir que vivam Se atacarem Druida Aí ele apontou Assim com Com a cabeça Ele fica em uma das poucas casas Inteiras Na região Ele apontou com a cabeça Mais ou menos naquela direção Tá ok? Beleza Eu vou... Eu vou abaixar o arco Então Ele se aproximou Aqui E você vê ele dando aquela serpenteada Né? Olhando pra vocês E volta pra você E cara Tá bom, né? Falei mesmo Eu vou... Segurando o cabo da espada Porque Pra ele Ele tem que matar Esse dragão Sabe o quê? Ele tem que matar Esse dragão Eu vou só abaixar o arco Então E o corre É do seu lado, né? Você só viu ele Aquela Penteada com a cabeça Né? Que nem você viu Na imagem Ele passando coladinho Em você Assim E o rosto Indo avaliar melhor O Strider Aquele um ali Aquele um é o coração Então beleza Eu vou abaixar o arco Então Só de respeito E Só agradecer Ok Muito obrigado Então E Vamos deixar com a gente Vamos afastar ele De você Então O Corey mandou um É Vamos Vamos lá pegar o Vamos lá pegar o Dreda É melhor arrego Logo Pra não fugir Mandando muito mal Assim O Houvaja Que tá ali atrás Tá paralisado Tipo Um incrível Como o dragão Não percebeu Que eles estão Mãe um caô Muito Muito ruim Tá certo? E E aí ele Pegou e Bateu Bateu as asas Né? Bateu as asas E foi voando Na direção da torre De novo E mergulhou E vocês ouviram Um barulho de Metálico De moedas E etc Como se você tivesse 5ª edição Que é Que é Que eu já tenho Que é Que é Não, não Não dou Só não Presencial Que é Você Poder Re-enrolar Um dos dados Tá certo? É Usar a inspiração E rolar Um dado seu Que foi mal E vocês sempre olharam Olharam E o O Gunnar Vem Nós precisamos Matá-lo Essa criatura É vil Ele tá falando Com vocês Try that Porque você tem Se é Cautwood E é mais Similar a ele Nesse sentido De Ele matar Essas criaturas Malignas E etc Mas é claro Que naquela situação Seria impossível Vocês precisam De um plano Melhor De atuação Obviamente Então Se nós Mostrássemos O cajado Para o dragão Nós conseguiríamos Entrar E pelo menos Ele não faria Um ataque direto Nós teríamos Fator surpresa Sim Poderiam fazer isso É claro Além disso Bem Ele estaria Dentro De um lugar Não Seria mais Difícil Fugir Talvez O problema Do dragão É que Ele voa Então Então Mas dentro Da torre Se vocês Conseguirem Entrar Quem o enganou Da outra vez Talvez Consega Fazer isso De novo Olha É muito alto Ah mas Nós já O enganamos Uma vez Mas nós já O enganamos Uma vez Eu falo Que eu Taquei fogo No druida Porque eu falei Que era o mago Do fogo Para ele E ele vai acreditar Ele vai acreditar É mas Ele não acreditou Da primeira vez Lembra Não sei Se ele acreditou Ele ficou Tendendo ali É só a gente Entrar Mostrar o cajado Olha Nós matamos O druida Ta aqui a prova Precisa Nada pirotécnico Quando vocês discutiam O Gunnar tava ali Na verdade Ele ainda tava pensando Nas contas Que o Rovaja Tinha feito Há muito tempo Parado E pensando Com os dedinhos Assim Apontando pra eles Olhando pras mãos Então tá beleza Tá ele ali contando Ele falou Quatro Três Como é que é Dois Dois e meio Aí eu Tirei metade do dedo Assim É Ah No final da Eu falei pro druida Você sabe Amigo Se ele Não Não Isso aqui não Aí eu fui olhando Meu livro De magia Hum Ai meu Deus Ai meu Deus Como eu lhes disse Seria de grande ajuda Mas Se acharem que não são Fortes o suficiente Deixe ele Aí mesmo Não se arrisquem À toa Valendo lembrar pra vocês também Daquelas cartas Fala Estava me chamando De fraco Aí ele Pareceu meio preocupado Não Não Claro que Não é A isso que eu me referia E só pra lembrar vocês Vocês tinham pego Aquelas cartas Do Fusau Chambril Que é o líder Do Zentarim E também Do The Paraghost Que é outro líder Do Zentarim Que não se batem E vocês estavam pensando Se eles estavam se aliando Ou não E que eles temiam Que o culto dos dragões Estivesse fazendo alguma coisa Em Thundertree Que eles não sabiam O que era Agora que vocês viram um dragão Talvez Tenha a ver com isso Talvez eles estejam aí também Enfim Só pra relembrar vocês Sim sim E eu lembro também Que você falou Que eles preferem dragões jovens Que eu tinha falado Que eu tinha pensado Lembrado nisso Você fez o teste de History Pra saber isso Então Gunnar O Raydolph Falou Não Não é bem Não é bem isso Que eu me referia Meu amigo Ele é um pouco intimidado Com o seu tamanho E tudo mais Eu olhei pro PV Assim Olhei pro Druid E falei O Druid Eu acho que é um 3,5 Vocês vão ficar discutindo Eu vou lá pra fora Cuidar daquele Vai sair Não 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 Vai sair Vai sair Vai sair Não Ainda não Calma Ainda não Eu batia o ombro dele assim Decidam Ouça meus conselhos Ouça meus conselhos Escutem aqui Eu enfrentarei aquele dragão Eu não gosto de ser desafiado E esse homem parece ser um homem bom Ele precisa de nossa ajuda Aí eu viro as coisas e saí pela porta O Raydolph olhou com certo orgulho Certo respeito também pelo Gunnar Assim Com certa esperança também Mas como ele era mais velho Né Era um olhar penetrante E E De um cara experiente Eu vou Eu vou Espere Gunnar Volta Já saí Eu fui dar uma cutucada Né Eu cutucado Espera 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 Ele já saiu Já saiu Eu fui correndo Não Tudo bem O Rovaja Correu E tocou ali no seu ombro Deixa eu botar você lá Cadê o dragão?